A radiola que revolucionou o reggae do Maranhão no século XXI A radiola que revolucionou o reggae do Maranhão no século XXI Essa é mais uma exclusiva Na fluida da FN O garoto que faz o reggae Pensado de verdade Essa é a nova fluida Então se acontece E Nas Américas O garoto amassalador E a partida do sucesso Em toda sequência O terror de Sheila O garoto amassalador E brilhante de mim Essa é a nova fluida Aí eu falei aqui Vem 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 Segura o sucesso Vem Essa é a nova fluida FN A maior fluida Se arregue das Américas A maior fluida A maior fluida A maior fluida Amém Pelo ama A maior fluida E a maior fluida Aliás Se arrega A maior fluida Vamos lá. Vamos nos enxergar com ele que saia. Vamos nos enxergarmos juntos com os outros. E tudo isso é pichas. Vamos nos enxergarmos. Aí, desirna. Vamos nos enxergarmos juntos. Vamos, rapaziada. Vamos nos enxergarmos aqui com o Seafrido. FM. Vamos nos enxergarmos aqui com o Seafrido. E aí, e aí, I dream of me. Vamos lá, os delegados chamam do A.I. Sucesso na sequência da galera. Freedom FM. Freedom FM. De novo. Nova Freedom FM. Freedom FM. A radiola que revolucionou o reggae do Maranhão no século XXI. Olha aqui, das irmãs. Uma cinta para a galera e o povo sem ação do Marquinha. É para todos, é um prazer em curso do Marquinha especial. Ao som da fúria. É a Frida FM. Vem de novo, rapaz. Essa é mais uma exclusiva da Frida FM. Vem de novo. 3G Mácio Júnior. O garoto que faz o reggae deасa a liberdade. Essa é a minha morte. Não quer viver. Não quer viver. Vem de novo, vem de novo. Sem a sua voz. Vem Black. Noje. Segura a panqueada de racional, o peru do maldigo E será, é mais uma exclusiva da vida da guerra Dejou Márcio Júnior, o garoto que faz o reguinho dançar de verdade E a motela bonita DJ Márcio Júnior, o garoto avassalador DJ Márcio Júnior, o garoto avassalador Dejou Márcio Júnior, o garoto avassalador DJ Márcio Júnior, o garoto avassalador DJ Márcio Júnior, o garoto avassalador DJ Márcio Júnior, o garoto avassalador Cogarão doanych 현 đâuj E olha só, é mais uma exclusiva da guerra Dejou Márcio Júnior, o garoto avassalador Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, eu me escutou, eu te avisei, 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 eu Essa é a nova Freedom FM, Freedom FM, para o maior potência real das Américas. Viva! Segunda sequência, o povo chega pra cá pra curtir a fúria. Todo mundo se lembrando, seguindo pra curtir aqui no Banqueira Especial e curtir a Frida FM. Nova Freedom FM. É Debral, Sina Selvaric, Márcio Zúlio, Emílio Pernas, Doze Barley. Vento Maranhão no século XXI. Acabou aqui, chegando junto a Rio Grande, É Debral, aquela sequência da Frida FM. Todo mundo lá de fora, pode chegar só pra cá, batindo agora, começando a domingueira, devagarinho. Pra cá, deve chegar pra cá e curtir a fúria do Brasil e a sequência furiosa pra carreira. Ao vivo! Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM. A gente é Márcio Júnior. O que faz o Renan e a Márcio? Essa é de verdade. Essa é a nova Frida FM. Frida FM. A Márcio Júnior, o policiário da Jameira. O que é o Felipe, Felipe, o Felipe Predador. Escuta a pancada e dança e toma aquele chupinho. Toma aquele chupinho. Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM. A Márcio Júnior, o que faz o Renan e a Márcio. Um abraço à tua da Estevam. Aí você no chão. R.I.P.L.D. Cochila, clima no primeiro braço E na cometeria especial Desafio Mais uma exclusiva Desafio do PSM E agora que é o nosso sucesso Chama DJ E agora Desafio 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 E parceram bonitos, chamam o DJ, e a galera que se filmem pra aí E saque nova, feitão de PM, abriu o PM, mas não pode ser, a gente se arrede na América É de braço da semana que é a nossa Júlio, Júlio Pedro, a tua senhora da coxinha pôr, vamos rapaziada Aí passou o que? O que? Chama o DJ DJ, paz, jojão, o caroto, já não façalado, me perdoe Dessa, pin, dessa, pin, a gente se passa e me faz, o DJ E a gente se arrede na América 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 A Radiola que revolucionou o reggae do Maranhão no século XXI Tá legal aquele abraço, o esperto, ao passando chegando o DJ Barcone Belo na área marcou uma presença A Cursi na Fora do Brasil, galera, chegando devagarinho, você lá de fora, de ter seu ingresso Vem pra cá, vem pra o show, vem a Cursi aqui, a Folha, a Fenda FM Eita, parceiro, é bonito, vamos lá, rapaziada, é só chegar Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Deus do Márcio Júnior, o garoto que faz o que? O que eu falei? E me consiga, o que? Essa é a obra da Freedom FM, o que? Então, o que é que é a placa? Com a potência reggae da América Essa é mais uma exclusiva da Freedom FM Tem o Jair Márcio Júnior, o garoto que faz o reggae do meu saco de verdade Essa é a obra da Freedom FM Essa é a obra da Freedom FM Então, o que é que é que é que é que é a Cursi? A potência reggae da América Essa é a obra da Freedom FM É a obra da Freedom FM Tem o Jair Márcio Júnior, o garoto que faz o que? O Jair Márcio Júnior, o garoto que faz o que? E a DJ, você é a razão da minha felicidade O garoto que faz o caminho do meu sábado é a arte Chega a mar, vem com si O garoto que faz o caminho do meu sábado é a nova Freedom FM Freedom FM, a maior potência reggae da América E a panela bonita, e vem com si E a felicidade, e essa é mais uma exclusiva da Freedom FM O garoto que faz o reggae do meu sábado é a verdade Essa é a nova Freedom FM Freedom FM, a maior potência reggae das Américas Bóram, mermos, a maior potência reggae que faz o reggae das Américas E a potência reggae da América Rápida Fica mais uma exclusiva da Freedom FM A volta chega com a Debral E a pancara DJ Márcio Júnior O garoto avassalou Tá legal, tudo tomando agora o partido Agora deu direito a devorar o caboteiro, a gente tá ali, você volta Aqui